Sistema Autoridade Marítima, NBC Atufunda e Timor-Leste, Sistema Idanê, Qualia, Desdetina, Rio de Janeiro, Rocia, Maibê e Tempo Bada, se implementa e Timor-Leste. Além de Idanê, Modelo Autoridade Marítima, Sefote Modelo, Rússia e Nação Cplp, ASEAN, no Mós-Budelo, Rússia-Austrália. O ministro de Defesa Filomeno Paixão Rateten, Rússia e Sistema Autoridade Marítima, Sefote Modelo, Rússia e Nação Cplp, ASEAN, no Registro Barro, Nbemactama, Saia e Timor-Leste. E aí, estou à conclusão que a Autoridade Marítima e Timor-Leste tem coordenação do general ASEANFA. Geral, atual, leram antigo, Tambaçá. Tamba, Autoridade Marítima, Né, Môço, Mãe, para coordenação de atividades na Bela Aue Tachilaram. E, BEL, estou de uso da força. Quando estou uso da força, Itá tem filha para a Força Armada ou para a Polícia na Fátria. Não é, Itá tem filha para a Lei da Serra Nacional desde 2010, colhe a Conabá, princípios de complementariedade, de subsidiariedade, de racionalização dos meios. Itá, Diaclíut, entrega para a Força de Defesa, Tambaçá, Siramac, Ia Rússia, Siramac, Ia Aeronáutica, a componente aérea. Depois, Siramac, Siramac,徒ei a Mouto, Siramac, vigilância da taxa e ajuda, portanto, ministras dos transportes ou ministérios de leitura e de silêncio de alfandes. Não é, Mag, Ia Aeronáutica,, Ia Aeronáutica, serviço de atax Regionina, Itá-Bele, ralo com que serviço de reta xilar não é o Lão e a Loura de Segurança para a Itá-Rutu. Quando é a Inspeção para a Rô nenhuma, quando o registro para a Rô extrízenia,ele a Matama, Rô sér ar malatama, quandoбы a Rô fica na Terra, porém, tem liknado Râin e para Ter Bela Hateni. e a gestão é transparente.